Agora, não se passava um domingo sem que o amigo de Bertoleza fosse jantar à casa do Miranda. Iam juntos ao teatro. João Romão dava o braço à Zumira e, procurando galanteá-la e mais ao resto da família, desfazia-se em obsequios brutais e despendiosos, com uma franqueza exagerada que não olhava gastos. Se tinham de tomar alguma coisa, ele fazia vir logo três, quatro garrafas ao mesmo tempo, pedindo sempre o triplo do necessário e acumulando compras inúteis de doces, flores e tudo o que aparecia. Nos leilões das festas de Arraial, era tão feroz a sua febre de obsequiar a gente do Miranda que nunca voltava para casa sem um homem atrás, carregado com os mimos que o vender o arrematava. E Bertoleza bem que compreendia tudo isso e bem que estranhava a transformação do amigo. Ele, ultimamente, mal se chegava para ela e, quando o fazia, era com tal repugnância que antes não o fizesse. A desgraçada, muita vez, sentia-lhe cheiro de outras mulheres, perfumes de cocotes estrangeiras e chorava em segredo, sem ânimo de reclamar os seus direitos. Na sua obscura condição de animal de trabalho, já não era amor o que a mísera desejava, era somente confiança no amparo da sua velhice quando, de todo, lhe faltassem as forças para ganhar a vida. E contentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo o dia, covarde e resignada, como seus pais que a deixaram nascer e crescer no cativeiro. Escondia-se de todos, mesmo da gentalha do freje e da estalagem, envergonhada de si próprio, amaldiçoando-se por ser quem era, triste de sentir-se a mancha negra, a indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara. E, no entanto, adorava o amigo. Tinha por ele o fanatismo irracional das caboclas do Amazonas pelo branco, a que se escravizam, dessas que morrem de ciúmes, mas que também são capazes de matar-se para poupar ao seu ídolo a vergonha do seu amor. O que custava aquele homem consentir que ela, uma vez por outra, se chegasse para junto dele? Todo dono, nos momentos de bom humor, afaga o seu cão. Mas qual? O destino de Bertoleza fazia-se cada vez mais estrito e mais sombrio, Pouco a pouco, deixara totalmente de ser a amante do vendeiro para ficar sendo só uma sua escrava. Como sempre, era a primeira a erguer-se e a última a deitar-se, de manhã escamando peixe, à noite vendendo-o à porta para descansar da trabalheira grossa das horas de sol. Sempre sem domingo nem dia santo, sem tempo para cuidar de si, feia, gasta, imunda, repugnante, com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz. Afinal, convencendo-se de que ela, sem ter ainda morrido, já não vivia para ninguém, nem tampouco para si, desabou num fundo entorpecimento apático, estagnado como um charco podre que causa nojo. Fizera-se áspera, desconfiada, sobrou-lo carrancudo, uma linha dura de um canto a outro da boca. E durante dias inteiros, sem interromper o serviço que ela fazia, agora automaticamente, por um hábito de muitos anos, gesticulava e mexia com os lábios, monologando sem pronunciar as palavras. Parecia indiferente a tudo, a tudo o que a cercava. Não obstante, certo dia em que João Romão conversou muito com Botelho, as lágrimas saltaram dos olhos da infeliz e ela teve de abandonar a obrigação porque o pranto e os soluços não lhe deixavam fazer nada. Botelho havia dito ao vendeiro, Faça o pedido, é a ocasião, hein? Pode pedir a mão da pequena, está tudo pronto. O barão dá, né? Dá? Tem certeza disso? Ora, se não tivesse, não lhe diria deste modo. Ele prometeu? Falei-lhe. Fiz-lhe o pedido em seu nome. Disse que estava autorizado por você. Fiz mal? Mal? Fez muito bem. Creio até que não é preciso mais nada. Não. Se o Miranda não vier logo ao seu encontro, é bom você lhe falar. Compreende? Ou escrever. Também. E a menina? Respondo por ela. Você não tem continuado a receber as flores? Tenho. Pois então não deixe pelo seu lado de ir mandando também as suas e faça o que lhe disser. Atire-se, seu João. Atire-se enquanto o angu está quente. Atire-se enquanto o angu e cakepare é organizado por você.